Alô, pessoal! No último dia 9, estreou no Brasil o filme espanhol Fátima, o último mistério. É um filme que, de certo modo, para o público católico é até obrigatório, dada a importância universal das aparições de Fátima e dada a tendência crescente para uma devoção em torno de Nossa Senhora de Fátima. Tudo isso é um muito bom sinal. E o filme, até certo ponto, é muito bom e relata as coisas fielmente, até os últimos momentos, quando o filme mostra, ou pretende mostrar, que o Papa João Paulo II, em 1984, realizou efetivamente a consagração da Rússia. E, logo em seguida, aparecem alguns especialistas, entre aspas, dizendo que, tal como Nossa Senhora anunciou, feita a consagração, a Rússia se converteria e eles dizem que se converteu mesmo. Ora, Nossa Senhora, em 1917, anunciou que se não fizesse certas coisas que ela está recomendando, vamos dizer, a recitação do Rosário, a comunhão com cinco sábados, cinco primeiros sábados dos meses, e outras coisas, e, inclusive, a consagração da Rússia ao coração imaculado da própria Nossa Senhora, haveria não somente outra guerra, eles estavam ainda em plena guerra de 14, haveria outra guerra pior no pontificado de Pio XI, como de fato aconteceu, mas que a Rússia continuaria a espalhar seus erros pelo mundo. Preste atenção, ela disse, ela não falou em comunismo, a palavra comunismo não aparece nenhuma vez, ela disse erros da Rússia. O pessoal do filme, os especialistas, alguns deles são padres, bispos, etc., outros são historiadores, são antropólogos, interpretam erros da Rússia no sentido só do comunismo. E dizem, inclusive, que não são erros só da Rússia, são erros de outros países também. E interpretam a conversão como um simples abandono do comunismo. Ora, na verdade, não houve conversão alguma, porque o povo russo jamais se afastou da religião ortodoxa. Isso é um, vamos dizer, um tipo de segredo de polichinelo. Eu me lembro que até um alto funcionário brasileiro, que trabalhou na Embaixada Brasileira na Rússia, ele contava que ali tinha um homem da KGB, que era lotado ali na Embaixada Brasileira, para fazer o relatório diário, e ele fazia o serviço dele e saia dali e ia na igreja de São Sérgio para rezar, porque ele era muito devoto de São Sérgio. Então, a Rússia estava repleta de cristãos. Muitos simplesmente não iam à igreja por medo, mas nunca perderam a fé cristã, então você não pode se converter a uma religião que você jamais perdeu. Em segundo lugar, quando Nossa Senhora, em 1917, fala de conversão, ela está se referindo de conversão à igreja católica, não à igreja ortodoxa. Ora, a conversão à igreja católica não houve de maneira alguma. E o que aconteceu? Veja, em 1962, se esperava que o Conselho Vaticano II viesse uma época de um florescimento espiritual inaudito, uma coisa maravilhosa, e em vez disso veio um anticlímax, uma decadência, o pessoal abandonando a igreja, os padres se corrompendo, todo mundo virando comunista, foi isso que aconteceu, o anticlímax. Agora está havendo outro anticlímax em função dessa consagração. A consagração não foi válida, ela não foi feita. Isso está muito claro num vídeo gravado pelo padre Gabriel Amort, que é o exorcista mais famoso da igreja. E ele foi o organizador da cerimônia em que João Paulo II fez, diz ter feito a consagração. Mas, na verdade, João Paulo II, primeiro, não estava agindo simultaneamente com todos os bispos do mundo, como Nossa Senhora pediu. Ele simplesmente pediu que em espírito participassem, não sabemos quantos participaram, se participaram ou não. É um negócio tremendamente vago. Não foi isso que Nossa Senhora pediu. Ele falou que tem que convocar todos os bispos e eles, ao mesmo tempo, têm que fazer a consagração. Em segundo lugar, ele não disse a palavra Rússia em nenhum momento. E diz o padre Amort, ele diz, várias vezes o Papa conversou com o pessoal da Secretaria de Estado, com os políticos do Vaticano, se ele deveria mencionar o nome da Rússia e todos eles disseram não. E ele acabou não mencionando. Então, foi uma vaga consagração feita ao mundo. É claro que a consagração não foi feita. Mas, se não foi feita, por que estão alardeando o que foi feita? Note bem, tão logo houve esta cerimônia, alguns adeptos e apreciadores da Rússia, amigos do professor Alessandro Duguin, como, por exemplo, um espanhol chamado Palácios, publicou um livro chamado Aparições de Maria, que tem uma tradução no Brasil, dizendo que a consagração foi feita, então agora a Rússia está com a bola. A Rússia é a bola da vez. Ela é agora a liderança, a luz espiritual do mundo. Ex-Oriente Lux, a luz vem do Oriente. E onde é o Oriente? Na Rússia, olha. Para não dizer que é na Rússia, é na Eurásia, a parte oriental da Europa e a Ásia. Então, a luz vem do mundo eurasiano. Ora, nós sabemos que esse esquema eurasiano visa a juntar todas as correntes que sejam antiprogressistas, antimundialistas e anti-americanos, antiliberais, e fazer uma vasta união para restaurar a moralidade no mundo. Então, a Rússia é contra o casamento gay, não quer saber de putaria, quer tudo arrumadinha, moral familiar. E nesse filme, se diz uma coisa espantosa. Diz, o terreno de batalha agora é a moral sexual. O quê? Esse é o problema agora? Quer dizer, o mundo está sendo levado à perdição, porque as pessoas cometem adultério, ou são homossexuais, etc., etc. Não é possível. Agora, daí eles levam a frase que foi dita por Nossa Senhora, não à irmã Lúcia, mas à irmã Jacinta. A maior parte, os pecados que mais levam pessoas ao inferno são os pecados da carne. Mas é coisa óbvia. Isso quer dizer que os pecados da carne são os piores e que eles que estão levando a humanidade à perdição? Não, simplesmente são os pecados mais banais. Com certeza, existem mais adúlteros e homossexuais e masturbadores do que genocidas ou assassinos em série. Então, isso quer dizer que a maioria que está no inferno está por esses pecados e não por homicídio, por genocídio, estupro, etc. Então, é só isso que ela quis dizer. O sentido da frase é óbvio. Agora, não custa distorcer. E, na medida em que todo mundo fica centrado nos pecados da carne e se entusiasma porque o Putin agora é o grande defensor da moralidade, da moral matrimonial e da moral familiar, o Estado russo, que ainda é a KGB, ainda é a própria KGB, vai dominando todas as correntes e ideológicas do mundo e engolindo a Igreja Católica dentro. Isso é piorado ainda porque no filme aparece o encontro do Papa Francisco com o patriarca da Igreja Russa, Kirill, patriarca Kirill. E o filme diz que essa é a grande esperança de reunificação das igrejas. Só que o seguinte, o patriarca Kirill é comprovadamente um agente da KGB. E o encontro se realizou ainda na capital do comunismo latino-americano, que é Cuba. Então, presta atenção. A consagração não foi feita. A Rússia não se converteu. E o que está sendo vendido como a luz espiritual do mundo é um esquema da KGB para engolir a Igreja Católica e fazer ela trabalhar para o Estado russo. É isso que está acontecendo. Se você ler as obras do professor Duguin, você vai ver como o esquema eurasiano é exatamente isto. E, sobretudo, a operação de seduzir os conservadores em toda parte. Os conservadores estão muito assustados com o negócio de casamento gay, não sei o que, então aparece lá Putin, salvador do mundo. Nós vamos aqui restaurar a moralidade. E todo mundo está se deixando enganar por isso. E está trabalhando para... Veja, a Igreja Ortodoxa Russa sempre foi manipulada pela KGB. Claro que não ela inteira, mas o comando, sim. Sempre vai ter. O padre que é fiel, etc., etc. Mas o comando, os chefões sempre foram manipulados pela KGB e o Kirill é o pior deles todos. Então, a grande esperança que está se anunciando para o mundo é, vamos dizer, vai ser um novo anticlímax, muito pior do que foi o Conselho Vaticano II. Prestem atenção, isso não é brincadeira. Então, assistam a este filme, mas com atenção para esses detalhes. E não deixem de assistir o vídeo do padre Gabriela Morto. Você facilmente põe Gabriela Morto, Consecration. Vai aparecer logo no YouTube, tem um monte de versões dele. Ele diz claramente, eu organizei aquela cerimônia, eu estava lá, eu vi o Papa perguntando aos políticos do Vaticano se podia mencionar a Rússia, eles disseram não e ele não mencionou. Então, não houve consagração nenhuma, a Rússia não se converteu e tudo isso é talvez a farsa religiosa mais vasta que já houve no mundo. Não colaborem com isso, gente. Eu sei que é muito difícil tirar as últimas esperanças de pessoas que estão vendo ah, tudo está perdido, estão destruindo a igreja, destruindo a sociedade. Daí aparece uma esperança que vem lá do Oriente, as pessoas se apegam a isso. Não se apeguem a falsas esperanças. A única esperança é Nosso Senhor Jesus Cristo. E Nosso Senhor Jesus Cristo não está agindo institucionalmente no momento. não há um governo, não há uma facção, está certo? E o demônio está agindo dentro da própria igreja católica para destruir por dentro. E todo esse pessoal que se associa à Rússia na ideia de salvar o Ocidente da sua corrupção está promovendo um erro da Rússia maior ainda do que foi o comunismo. Não é isso aí, gente. Press that answer.